Reagiu com emoção, inegavelmente, mas aí vem a essa postura drástica de caçar um mandato. Quando há crimes de corrupção descarada, de acusações de assassinato, de roubo a partir das emendas parlamentares, aí as excelências ficam até esquecidas. Toda vez que houve escândalo de corrupção, inclusive dos governos petistas e governos bolsonaristas, eu denunciei o Movimento Brasil Livre e denunciou, e pelo que a gente viu, o PSOL sempre continuou na base. Vossa Excelência cometeu um erro grave ao fazer, sim, apologia ao nazismo. Eu nunca defendi legalização de partido nazista, deputado Evo Valente. Vossa Excelência já foi condenado, já depositou na minha conta em razão disso e reafirma isso ainda assim. E Vossa Excelência, e vamos lá, e Vossa Excelência ainda me acusa de fazer apologia ao nazismo quando tem no partido de Vossa Excelência um deputado presidendo uma comissão que deixou fazer propaganda do Hamas dentro da sua comissão, que é o deputado Galber Braga. A sede do MBL, inclusive, foi alvo de busca e apreensão justamente por causa dessa confusão. Sabe qual foi a acusação contra o MBL, deputada? De lavar 400 milhões de reais pelo superchat do YouTube. Gravíssimo. Se nós tivéssemos esse recurso, isso é maior do que o faturamento do YouTube inteiro. Fiscalizaram o Movimento Brasil Livre de cabo a rabo e não encontraram absolutamente nada. Luciano Anhangue foi preso, fundador do MBL, preso pelo crime de lavagem de dinheiro. Ele foi absolvido. Na primeira e na segunda instância, se foi permitido a ele me interromper, eu faço o mesmo. Passa a palavra ao relator, deputado Paulo Magalhães, para inquirir a testemunha. Deputado Kim Cataguili, de que forma a vossa excelência tomou conhecimento dos fatos ocorridos no dia 16 de abril de 2024, envolvendo o deputado Glauber Braga e o senhor Gabriel Custenaro? Senhor presidente, senhor relator, todos os presentes. Depois, fui informado pelo meu gabinete de que o deputado Glauber Braga teria agredido Gabriel Custenaro, que é membro do Movimento Brasil Livre, e que tanto Gabriel Custenaro como o deputado Glauber teriam sido encaminhados ao Depol. E então eu fui ao Depol para saber o que tinha acontecido. Foi dessa maneira que eu tomei conhecimento. Se vossa excelência desejar, eu posso continuar com o relator. Vossa excelência pode discorrer, pode discorrer à vontade. Chego ao Depol para saber o que tinha acontecido. Quando eu chego lá, recebo o vídeo de que, de fato, a agressão tinha acontecido. Me informo com a polícia legislativa, que acredito até que há uma testemunha após a mim que vai falar em relação a isso. Ouço da polícia legislativa que, de fato, houve a agressão por parte do deputado Glauber, e que foi o deputado Glauber que se aproximou e que abordou Gabriel Custenaro, que não foi Gabriel Custenaro, que teve a iniciativa de ir atrás do deputado Glauber e de questioná-lo, de abordá-lo de qualquer maneira. Quando chego lá, o deputado Glauber Braga parte para cima de mim, me chama de defensor de nazismo. Eu digo que ele vai responder judicialmente por isso. Inclusive, estou movendo o processo, tanto no cível como no criminal, para que ele seja condenado por esse crime cometido contra mim. Repete isso diversas vezes, eu repito que ele vai ser condenado, até o momento em que ele parte para cima de mim, tentando me agredir, e é segurado pela polícia legislativa. Nesse momento, eu deixo o depol e o depol continua com... E escuta Gabriel Custenaro, não sei se posteriormente escutou o deputado Glauber Braga. Qual a relação de V. Exª com o Sr. Gabriel Custenaro? Gabriel Custenaro é um colega de movimento político, do Movimento Brasil Livre. V. Exª encontrou o Sr. Custenaro no dia dos fatos? Encontrei. Tinha encontrado antes, foi o momento em que ele tirou a foto e publicou nos seus stories no Instagram, falando o que foi já citado pelo deputado Glauber, de que ele usou a expressão, ó, tem uma missão aqui, e utilizou o emoji do dedo na boca, porque não tinha anunciado do porquê ele estava aqui na Câmara dos Deputados, que era de fato para tratar sobre a questão da regulamentação dos motoristas de aplicativo, coisa que, aliás, pode ser comprovada tanto pelos gabinetes que ele visitou, como também pelas câmeras do anexo 4 dos gabinetes que foram visitados pelo Sr. Gabriel Custenaro. Após tomar conhecimento dos fatos, V. Exª foi ao encontro do deputado Glauber Braga. Eu fui ao... Em caso positivo, qual a sua intenção? Eu fui ao Depol, na realidade, para saber o que tinha acontecido, porque a informação que eu tinha era de que o deputado Glauber Braga tinha agredido Gabriel Custenaro, então eu fui buscar o esclarecimento daquilo do que tinha acontecido. Mas eu não fui confrontar o deputado Glauber, eu sequer sabia, eu tinha a certeza de que o encontraria lá no Depol, na minha... Aliás, na minha cabeça, quando eu fui ao Depol, eu encontraria o Gabriel Custenaro depondo para a Polícia Legislativa. Assim que eu chego, como eu coloquei no início, assim que eu chego no Depol, o deputado Glauber Braga parte para cima de mim e começa a me acusar de ser defensor do nazismo, e aí eu rebato ele dizendo que vou processá-lo, e que ele vai ser condenado por isso, e que um colega seu, deputado Ivan Valente, já foi processado por isso, já foi condenado por isso, inclusive já me pagou essa condenação, cometendo exatamente o mesmo crime, o mesmo ilícito que o deputado Glauber Braga. Foi assim que inicia essa discussão. Até o momento em que o deputado Glauber Braga parte para cima de mim e tenta ser segurado pela Polícia Legislativa. Mas ele não agrediu, Vossa Excelência? Não. Ou chegou a agredir? Não conseguiu me agredir. E lhe ofendeu moralmente? Sim, sem dúvida nenhuma. Porque você acusar uma pessoa de defender o regime nazista, eu acho que é a pior acusação que você pode fazer a uma pessoa. Então isso, sem dúvida nenhuma. E por isso já está respondendo judicialmente. E como eu disse, já há colegas de partido dele que já foram condenados. E já, inclusive, me pagaram por isso. Estou satisfeito, senhor presidente. Agradeço ao deputado Kim. Devolvo a palavra para o presidente. Agradeço ao deputado Paulo. Passa a palavra ao deputado Glauber Braga, se assim desejar, e ao seu advogado, doutor André Maiomi, para inquirir a testemunha. Presidente, deputado, o senhor se irritou quando eu te chamei de defensor do nazismo. E disse, inclusive, que já tem um processo em relação a isso. Numa entrevista, num podcast com ampla repercussão, quando perguntado, abre aspas, você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Fecha aspas. A sua resposta foi, abre aspas, acho, fecha aspas. Pergunta que eu faço ao senhor, o senhor se arrepende dessa declaração? Não, porque o contexto da declaração foi justamente dizer que a melhor maneira de se combater o nazismo é a gente lembrando do que aconteceu, que é justamente isso que defende a comunidade judaica, é isso que defende o povo de Israel, inclusive estive em Israel, em Yad Vashim, conhecendo o Museu do Holocausto, e é essa maneira com que a própria população judaica entende que é a melhor para se impedir que essa tragédia, que é a maior tragédia da história da humanidade, se repita. Que a gente se lembre dos relatos, dos documentos históricos, que a gente tem acesso, inclusive você tem acesso às falas dos comandantes, dos generais nazistas no museu em Israel, justamente para você entender essa mentalidade e impedir que isso aconteça novamente em nosso país. Agora, sem dúvida nenhuma, eu me arrependo de não ter sido claro em uma única frase, em uma única resposta, em uma única direção, e dar margem para que cortes maliciosos, como os que foram feitos contra mim nesse episódio, fossem feitos, mas, felizmente, já está consagrado na justiça, que nunca defendi o nazismo nessa entrevista, nesse podcast, nem legalização de partido nazista, e justamente por isso, todos aqueles que me acusaram, como vossa excelência fez naquela ocasião, foram condenados. O senhor, logo depois, devido à ampla repercussão da sua manifestação, e a ampla repercussão foi contra o que disse o senhor e o que disse um dos interlocutores também, que estava na mesa, ele, inclusive, foi retirado do podcast que ele fazia parte. O senhor gravou um vídeo, então, de pedido de desculpas. Por que o senhor pediu desculpas? Pelo que eu acabei de dizer, por não me fazer, claro, numa única sentença, e permitir que cortes maliciosos fossem feitos com a minha fala. O senhor tem relação política de um mesmo movimento com o senhor Gabriel Costenaro. Qual é a tarefa do senhor Gabriel Costenaro no MBL, já que ele é pago pelo MBL? No movimento Brasil Livre, Gabriel Costenaro, até onde eu sei, no estado do Rio de Janeiro, edita vídeos, acompanha representantes do movimento Brasil Livre em movimentos políticos, faz gravações e ajuda a organizar manifestações de protestos, por exemplo, quando há alguma votação a qual o MBL discorda na Câmara de Vereadores, por exemplo, aumento de salário de vereadores, aumento de privilégios e por aí vai. Presidente, não preciso mais fazer perguntas. Palavra do deputado Chico Alencar. Deputado Kim, o senhor disse que é do MBL, eu perguntaria algumas coisas sobre o Movimento Brasil Vivo. É a mesma coisa que o Movimento de Renovação Liberal, puder até registrar, eu sei que o senhor tem uma memória muito forte, mas MBL e MRL, que eu tomei ciência hoje. Segundo, o Movimento Brasil Livre tinha essa tática, essa prática de fazer entrevistas lacradoras, muitas vezes deixando o entrevistado constrangido, forçando a barra, vindo com o microfone, que os jornalistas de verdade chamam até de quebra-queixo, quando eles vão ouvir alguma autoridade pública. Isso foi se corroendo com a criação, o aparecimento de falsos jornalistas que tiveram muito êxito eleitoral, como alguns aqui, inclusive o deputado Ivan Valente já falaram, aquele seu conterrâneo, o Arthur Duval, mamãe falei. Qual é a sua avaliação dessas práticas pseudo-jornalísticas e intimidadoras e lacradoras do MBL? Que inclusive, lá nos primórdios, segundo um grupo de pesquisa de comunicação da USP, foi um dos principais difusores de notícias fraudulentas contra Marielle Franco, cuja memória hoje estamos relembrando com muita dor, tristeza e ânsia de justiça. Eu acho engraçado como o CQC, como já foi citado aqui, sempre fez isso contra deputados de direita, e nunca houve reclamação por partes das esquerdas em relação a isso. Agora, quando o movimento de direita faz isso em relação a parlamentares de esquerda, faz questionamentos legítimos a parlamentares de esquerda, aí chamam de lacradores. Inclusive, a própria expressão lacração é uma expressão que vem da esquerda, que vem do costume de esquerda de, ó, lacrou, fechou, encerrou a discussão, calou o seu adversário. Essa é uma expressão nascida da esquerda identitária, inclusive muito representada pelo PSOL. Outro ponto importante, né, em relação à difusão de notícia falsa sobre Marielle, isso é mentira. O que o Movimento Brasil Livre fez foi reproduzir uma nota, uma notícia, lançada pela jornalista Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, em que ela dizia que uma desembargadora afirmou que Marielle Franco teria ligações com o tráfico. A desembargadora, de fato, afirmou isso, e essa nota foi dada pela Mônica Bergamo. Nós replicamos a nota dada pela Mônica Bergamo. A desembargadora afirmou isso. A afirmação é verdadeira, posteriormente descobrimos que era mentirosa. Agora, que a desembargadora falou, ela falou. E essa era a nota que foi replicada pelo Movimento Brasil Livre. E esse Movimento Renovação Liberal? O Movimento Renovação Liberal é a personalidade jurídica do Movimento Brasil Livre. É a empresa? Não, a Associação Civil, não é a empresa. O Costemaro, seu colega, ele se confundiu. Ele se confundiu com a empresa, com a associação para a qual ele trabalha. Sim, se confundiu. O pessoal está confuso, hein, do MBL. Então, a outra pergunta. É igual os deputados socialistas milionários, que também estão meio confusos por aí. É. Há outros deputados federais do MBL? Não. O senhor é ave solitária dessa opção. Aquela afirmação sobre a Alemanha nazista, o senhor já reconheceu aqui, que errou, mas ela permitiu diversas interpretações. Por outro lado, talvez, para escoimar de vez da sua biografia esse equívoco, o senhor fez um projeto de lei, 593-2023, que eu considero bastante bom. É aquele que protege críticas à conduta pessoal de quem quer que seja, a não ser fundamentadas, como essa aqui, e especialmente as pessoas que ocupam posição na estrutura do Estado, agentes públicos. Ora, o que está acontecendo nessa peça de acusação contra o Glauber, aqui na representação do Conselho de Ética, não é exatamente isso. Retirar o mandato de alguém que reagiu com emoção, inegavelmente, mas aí vem a essa postura drástica, evidentemente interessada politicamente, de caçar o mandato. Quando há crimes de corrupção descarada, de acusações de assassinato, que ficam de roubo a partir das emendas parlamentares, aí as excelências ficam até esquecidas. E nesse caso, se faz esse anti-carnaval todo. Não, deputado Chico, na realidade, toda vez que houve escândalo de corrupção, inclusive dos governos petistas e governos bolsonaristas, eu denunciei o Movimento Brasil Livre e denunciou, e, pelo que a gente viu, o PSOL sempre continuou na base, blindando os ministros do PT, blindando os ministros do governo, mesmo quando eles eram acusados de escândalos de corrupção. A gente viu parlamentares do PSOL votando contra as suas convocações, votando, não assinando criações de CPI e, assim, aceitando o estado de corrupção que vossa excelência agora está me acusando de ser leniente com a corrupção, enquanto sou muito duro com uma suposta postura, na sua avaliação correta e republicana, do deputado Glauber. Não, condeno de todos os lados, em todos os espectros políticos, agressão física, corrupção, venda de voto, venda de emenda parlamentar, orçamento secreto e mantenho minhas votações, assassinato e mantenho todas as minhas votações dentro dessa casa em relação à cassação, em relação à prisão, corrupção e todos esses crimes, é absolutamente coerente. A mesma coisa não se pode dizer sobre todos os parlamentares do PSOL em votações de cassações envolvendo corrupção, envolvendo assassinato, isso, essa mesma coerência, essa mesma postura, a gente não observa por parte do PSOL. E acho que vossa excelência, deputado Chico, apesar de ser um deputado atento e dedicado, não leu o projeto que eu apresentei e que vossa excelência acaba de levantar. Ele não é um projeto que visa blindar pessoas públicas de críticas políticas, pelo contrário, é um projeto que visa garantir a liberdade de expressão do cidadão para criticar os políticos. É justamente o contrário da intenção que vossa excelência acabou de me colocar. Agradeço, deputado Chico, o tempo já se exauriu, agradeço a participação de vossa excelência. Passa a palavra ao deputado Ivan Valente. Primeira questão que eu queria perguntar, deputado, quem queria uma resposta? Quando a Mônica Bermo publicou aquela mentira, ela não, a desembargadora publicou aquela mentira contra a Marielle Franco, vocês reproduziram. Depois veio a mentira, a desmentida da mentira. Vocês se retrataram? A gente reproduziu a retratação da Mônica Bergamo. Vocês não se retrataram? Não, o erro não foi nosso. Ah, não foi nosso? Então se publica qualquer mentira e você assume que uma pessoa vereadora de um partido assassinada, entende? Você acha que não deve fazer retratação, é isso? Não fomos nós que criamos a notícia. Não, não importa. Você tem que ter ética. Nós reproduzimos a... Ética, isso chama ética. Ética. Vai deixar eu responder? Responda. Nós reproduzimos as desculpas da jornalista Mônica Bergamo, que foi a responsável por apurar a afirmação da desembargadora, assim como as próprias desculpas da desembargadora. A desculpa da desembargadora, pra mim, é outra coisa. Isso é uma demonstração do caráter do MBL. É o caráter do MBL e dos seus dirigentes. O senhor é do União Brasil. Por que que o União Brasil não entrou com a representação? Porque o partido do Cossanaro é o partido novo e ele foi o agredido, o principal agredido. Sim, o senhor é o dirigente do MBL, o senhor foi lá quando o Glauber tava na delegacia de Depol daqui. Então o senhor participou de todo o processo e depois o senhor não foi à União Brasil pedir que ele entrasse no Conselho de Ética? Não, porque o principal agredido é membro do Partido Novo. E o Partido Novo, qual é a sua ligação com o Partido Novo? Minha ligação com o Partido Novo? Eu conheço os parlamentares do Partido Novo, me dou bem com os parlamentares do Partido Novo, como me dou bem com os parlamentares de vários partidos dessa casa. Inclusive, me dou bem com o deputado Chico Alencar, que tava aqui há pouco tempo. Perfeito. O senhor, o Partido Novo não é o emissário dessa ação em que o senhor pediu ao Partido Novo? O senhor pediu ao Partido Novo pra ele entrar? Ou ele entrou sozinho? Entrou sozinho. O que o senhor acha deles terem faltado aqui hoje? O que eu acho? É. Eu acho que é um partido que tem poucos parlamentares que precisam se dividir em muitas comissões. Ah, tá. O senhor cometeu um erro grave ao fazer sim apologia ao nazismo. Eu coloquei isso na minha rede social. O Glauber também falou. Milhões de pessoas falaram. E o senhor fez autocrítica. O senhor pediu desculpas públicas. Nunca pedi desculpa por fazer apologia ao nazismo, porque nunca fiz apologia ao nazismo. Não, pediu desculpas pela frase que você pronunciou, que é o seguinte. Inclusive o vossa excelência foi condenado por isso. A Alemanha. Vossa excelência reafirma. Eu vou falar sobre isso. Eu não tenho problema de ser condenado. Inclusive, vossa excelência entrou na justiça de baixo. Vossa excelência não quis o transitado em julgado. Não transitou em julgado e não vai com o Glauber também. Ele entra na justiça inferior. Só pra ter um juiz, julga e vai embora. Entendeu? O juiz pode ser mais à direita, mais à esquerda e julga. Não tem problema nenhum. Na justiça, quando você entra, você ganha ou perde. Agora, eu, particularmente, não retiro o que eu disse e digo. Fazer apologia ao nazismo é algo extremamente perigoso, antidemocrático. É quem não conhece a história do nazismo. Essa é a questão. Ou seja, o senhor foi lá com aqueles youtubers e tal e fez uma gracinha. A Alemanha não permite o partido nazista. A maioria dos países do mundo não permite o partido nazista existir legalmente. Tanto que eles mudam de nome, exceto pra ser nazistas. Como assim? Você vai falar que é em defesa da democracia? É a pergunta que eu lhe faço. Que você colocou aquela frase? Eu nunca defendi legalização de partido nazista, deputado Evo Valente. Vossa Excelência já foi condenado, já depositou na minha conta em razão disso e reafirma isso ainda assim. E Vossa Excelência, e vamos lá, e Vossa Excelência ainda me acusa de fazer apologia ao nazismo quando tem no partido de Vossa Excelência um deputado presidendo uma comissão que deixou fazer propaganda do Hamas dentro da sua comissão, que é o deputado Glauber Braga, na comissão de legislação participativa. Aí sim tem vídeo disso documentado de propaganda do Hamas. Se Vossa Excelência vai me acusar, vai ser tratado dessa maneira. Deputado Kim, deputado Ivan Valente, só um minuto. Eu peço a Vossas Excelências, não tem nada a ver, desculpe, que Vossa Excelência está trazendo de acusação de nazismo aos fatos que estão sendo investigados por esse conselho. Mas são fatos. Assim como o deputado Kim também está falando de Hamas, não tem nada a ver. Vamos fazer as perguntas objetivas com o que dizem aos fatos que estão sendo investigados pelo conselho. Eu tenho cinco minutos, eu peço a Vossa Excelência, não me interrompa. Não me interrompa porque isso é importante, isso é adição de história. Quando o Hitler apareceu, ninguém dava bola para ele, ele era um maluco qualquer. Ele numerou Erich Holm, Erich não, Ernst Holm, presidente da SA, e depois mandou matar ele. Eles davam paulada em todo mundo e etc. O presidente em Indemburgo, entende, e o chanceler dele, o Von Papen, aceitaram que o Hitler fosse chanceler. Mas antes, antes, eles propuseram ao Hitler para encampar o nazismo, eles propuseram que ele fosse o vice chanceler. Ele falou, não, agora eu quero ser o chanceler. E aí ele incendiou o hashtag, deu um golpe de Estado. E foi o que foi, o nazismo, milhões de mortes. Não dá para brincar com isso, deputado Kim. Isso aqui não é brincadeira não, rapaz. Mas tu dá história primeiro antes de vir aqui. Terceira questão, vocês são pessoas que são lacradoras. Todos. Uma mãe falei, eu conheci de perto. Eu sou de São Paulo. Os vereadores, eles, invadiu escolas, hospitais, para lacrar em cima de funcionários da saúde e escolares, diretor de escola. Porque eles queriam a escola sem partido. Essa gente, essa gente vem dar lição de moral aqui? Não. E mais, vocês criam fake news. Fake news. Falando nisso, o Steve Bannon foi solto hoje. Ele estava preso. Que é o chefe das fake news, o trempíssimo. E eu não vi o deputado Kim em nenhum momento condenar o dia 8 de janeiro, o golpe de Estado do Bolsonaro. E eu digo para você, ele nunca fez oposição ao Bolsonaro. Inclusive quando ele defendia, sabe o quê? A tortura liderada por Brilhante Ustra. Crime contra a humanidade. Isso é o cerne do MBL. Por isso, esse provocador aqui tem toda a liberdade para fazer o que ele faz. É assim que eles querem, lacrar na rede. Lacrar na rede. E assim, vocês não... Direita e fascismo precisa ser combatido com verdade, com coragem política. E é por isso, Glauber, que isso tudo que está acontecendo vai ter um desfecho bom. Não só para você. Mas para a esquerda e para a verdade. Isso aqui é uma farsa. Fascismo não passará e Glauber fica. Agradeço, deputado. Palavra, deputada Sâmia Bonfim. Ou seja, o senhor não sabe exatamente qual é a conduta ética que se toma sobre esses casos nazistas e agressores de mulheres. Agora o senhor tem certeza que o deputado Glauber Braga, por defender a sua mãe, tem que ser expulsa aqui da Câmara. Engraçado, quando é um membro do seu movimento, o senhor não acha que tem que ser expulso nazismo e violência contra a mulher. Agora um deputado que depois de sete vezes, sete vezes, foi provocado por aquele delinquente, o senhor não tem que ter expulsão imediata. A diferença é clara, no caso tem prova, no outro não. Eu ainda não lhe fiz uma pergunta, quando ele fizer uma pergunta, o senhor me responda. Agora sim eu quero lhe fazer uma pergunta, senhor Kim Kataguiri. O senhor disse que o deputado Glauber Braga quase quebrou a sua mão. O senhor fez exame de corpo de delito? Não. Então o senhor está dizendo que ele quase quebrou a sua mão e o senhor poderia ter um instrumento que comprova isso, mas o senhor prescindiu desse instrumento. Que instrumento que comprova que quase quebrou a mão de alguém? Se o senhor fizer o exame de corpo de delito, o senhor vai conseguir confirmar tudo o que o senhor acusa. Uso de força, hematoma. Uma tentativa é comprovada por vídeo, não por corpo de delito. O senhor nunca fez o exame de corpo de delito anteriormente. Uma tentativa é comprovada por vídeo. Os senhores não entendem muito de ciência, não entendem muito como as coisas funcionam. O senhor poderia ter feito, não fez e fica, de acordo com o que está registrado, como um aperto de mão. Porque ele foi segurado pela polícia. Por que o senhor fica me interrompendo? O senhor não interrompeu nenhum homem. Interrompeu sim. Nenhum homem que fez fala, o senhor não interrompeu. Agora o senhor quer me interromper. Interrompeu sim. Escute e só me responda quando o senhor for questionado, porque o senhor está na condição de testemunha e eu estou utilizando a minha palavra. Por fim, o senhor mentiu sobre o caso Marielle. Talvez o senhor não se recorde, mas eu me recordo. Em 2018, eu participei de um debate com vossa excelência na Faculdade São Francisco Direito da USP. Estávamos eu e a ex-deputada Isa Pena, que na época era do pessoal de um lado, você e o ex-deputado Cassado, Arthur Duval, de outro lado. Eu lhe fiz uma pergunta, talvez o senhor não se recorde, mas eu posso lhe enviar esse vídeo. Eu lhe fiz uma pergunta perguntando se o senhor se arrependia de ter difamado a Marielle Franco, se o movimento de vocês se arrependia. Sabe o que o senhor me respondeu? Não. Não se arrependia. Vocês riram. E toda a plateia que estava presente, corretamente, vai o senhor e o ex-deputado Cassado, mamãe falei. E eu queria lhe corrigir, porque o primeiro portal a publicar essa injúria, essa difamação sobre a nossa saudosa Marielle Franco, foi o portal Ceticismo Político, que tinha como administrador o pseudônimo Luciano Ayan, que é o Carlos Augusto Moraes, preso por lavagem de dinheiro, justamente por uma confusão jurídica, que isso não sou eu, é o Ministério Público de São Paulo, esses documentos estão públicos, que dizem que existe uma confusão jurídica entre a MBL e essa empresa, que esse sujeito diz que recebe dinheiro dela, mas que não comprova se é MEI, se é depósito, inclusive não declarou na prestação de contas eleitoral, o que é obrigatório para todo mundo que é candidato dizer o que recebe, de onde recebe, se tem empresa, lá ele cometeu fraude eleitoral e não disse. Pois bem, ele disse que recebe dali. E a sede do MBL, inclusive, foi alvo de busca e apreensão pelo Ministério Público de São Paulo, isso também é público, justamente por conta dessa confusão. E sabe o que o senhor disse em uma entrevista à CNN? Que o MBL tinha relação com o Luciano Ayan, que utilizava o blog dele para postar as opiniões, porque era uma forma de difundir a opinião de vocês. Então, hoje é um dia muito especial para nós, o pessoal. Hoje é um dia que se inicia a luta por justiça por Marielle Franco. Está acontecendo o julgamento hoje no Rio de Janeiro. E há uma série de responsáveis pela difamação da imagem da Marielle, por atrapalhar as investigações. E não tenham dúvida de que esse movimento, que abriga delinquentes, defensores de nazistas, agressores de mulheres, que teve dois deputados, aliás, um vereador e um ex-deputado estadual, caçados por esse crime, e que estamos diante de um outro, que além de tudo é um provocador, que vai atrás de parlamentar, de artista, até do ex-namorado da Madonna para fazer provocações, o MBL também foi parte responsável pelo que aconteceu com a Marielle. Porém, hoje o dia da justiça chegou, e essa é a principal resposta que a gente tem da justiça. Presidente, acusações muito graves foram feitas, que eu preciso rebater. Entra no Conselho de Ética, não tem problema. Foi não, deputado. Eu preciso responder. A deputada afirmou que o Ministério Público denunciou o Movimento Brasil Livre, que houve operação contra o Movimento Brasil Livre. Sabe qual foi a acusação contra a MBL, deputada? De lavar 400 milhões de reais pelo superchat do YouTube. Gravíssimo. Se nós tivéssemos esse recurso, isso é maior do que o faturamento do YouTube inteiro. Tanto que houve operação, levaram nossos computadores, nossos HDs, abriram as nossas contas, fiscalizaram o Movimento Brasil Livre de cabo a rabo, e não encontraram absolutamente nada. Luciano Ayer foi preso, fundador do MBL, preso pelo crime de lavagem de dinheiro. Ele foi absolvido. Estou interrompendo como o senhor me interrompeu, preso. Se foi permitido a ele me interrompeu, eu faço o mesmo. E temos agora um atestado de honestidade muito diferente de organizações criminosas, como a MST, a presença de mulheres que não os expulsam. E desejo a força, que nem... Não havendo mais quem queira usar a palavra, agradeço a presença de todos, os senhores parlamentares e os demais presentes, está encerrada a reunião. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois da minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal, e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade. Absorver o máximo possível dos livros que eu lia, e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.